A Palavra de Vida Eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 5, versículos 12 a 16. Aconteceu que Jesus estava numa cidade e havia aí um homem leproso. Vendo Jesus, o homem caiu a seus pés e pediu, Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse, eu quero, fica purificado. E imediatamente a lepra o deixou. E Jesus recomendou-lhe, não digas nada a ninguém, vai mostrar-te ao sacerdote e oferece pela purificação o prescrito por Moisés como prova de tua cura. Não obstante, sua fama ia crescendo e numerosas multidões acorriam para ouvi-lo e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e se entregava à oração. O Evangelho que ouvimos hoje me fez recordar uma ocasião em que um senhor, que já havia mais de 30 anos, estava num sanatório, uma pessoa com ansenias e com a lepra, e já tinha sido curada. Mas eu estava num determinado ambiente e estávamos tomando refeição juntos à mesa. E naquela casa, este senhor disse ao anfitrião que nos tinha convidado para estar àquela mesa, é a primeira vez em mais de 30 anos que eu me assento à mesa, ou sou bem recebido, ao lado de outras pessoas que não tinham a mesma enfermidade que eu. naquele momento, eu imaginei o que esta enfermidade trazia e ainda traz para as pessoas, de rejeição, de desvalorização, de condenação, de marginalização. E como Jesus tratou aquele homem, Jesus estendeu a mão, tocou nele e pela lei antiga era proibido tocar no leproso. Eu quero, fica purificado. Imediatamente a lepra o deixou. Podemos pensar nas enfermidades físicas, podemos ampliar o nosso horizonte, pensar nas enfermidades psicológicas, emocionais, espirituais. Podemos pensar no quanto o nosso senhor vem ao encontro de cada um de nós, seja qual for a ferida ou machucado que exista em nossa história. O senhor vem sempre ao nosso encontro e toca. Não tem medo de tocar na nossa chaga, quem sabe no nosso pecado, na nossa fraqueza. Como viver essa palavra hoje? Indo ao senhor com confiança. Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. E do outro lado, que nós também, em nome do senhor, não tenhamos medo de ir ao encontro das situações mais delicadas, mais difíceis, complicadas, porque Deus espera que nós também sejamos instrumento do seu amor para as outras pessoas. É a palavra de vida eterna. É a palavra de vida eterna.